Pra estudar de forma eficiente, principalmente quando você tá mais próximo do concurso, você tem que aprender a controlar a sua ansiedade e focar. Muitos de vocês não focam, como eu falei, né? Não focam, vocês ficam pulando de galho e galho, mudando de método, né? Só que você tem que entender uma coisa. A primeira coisa que eu quero que você entenda, anota aí, tá? Pega o material de anotação aí, o seu caderno, sua agenda, qualquer coisa, e anota que eu vou te falar aí, porque isso é muito importante. E eu percebo que, cara, 89%, 89,7% de vocês, segundo o Elitmil, o Instituto Elitmil de Pesquisas, não entende isso que eu vou falar pra vocês. Anota isso que eu vou te falar. Existem as etapas do aprendizado, tá? Existem etapas no aprendizado. Você não abre uma apostila, você não vê uma videoaula, e imediatamente você aprende aquilo que tá sendo falado. Não, não. Então, isso tem muito a ver com controlar a ansiedade, isso que eu vou falar pra você. Você que é ansioso, cara, você tem que prestar atenção no que eu vou te falar agora. Então, para de ficar digitando aí nos comentários, vendo outras coisas, e anota isso que eu vou te falar. Etapas do aprendizado. A primeira etapa é a chamada teoria, que muitos de vocês pulam. Muitos de vocês não entendem que sem teoria, não tem como você fazer exercício, não tem como você fazer simulado, não tem como você fazer prova anterior, não tem como você entender porra nenhuma. Você tem que entender a teoria. Isso serve pra história, pra geografia, pra português, pra inglês. Isso serve pra matemática. Teoria na matemática, tenente? Sim, jovem padauã. Você tem que entender a teoria na física, na química. Cara, teoria é tudo. A teoria é a base. A teoria é a base. Você já viu uma construção? Quando você vai fazer uma construção, o que você faz? Você constrói a parede primeiro? Você constrói o teto primeiro? O que você faz? Você pinta primeiro? Não, o que você faz? Você faz a fundação, a base. É isso que você tem que entender. A base da sua aprovação, meu filho e minha filha, é a teoria. A segunda coisa é a seguinte. Eu vi a teoria. Você tá anotando, né? Eu vi a teoria. Qual que é o segundo passo, tenente? Qual que é o segundo degrau? O segundo degrau se chama prática básica. O que é prática básica, tenente? Você acabou de ver a teoria. Você não vai conseguir fazer prova anterior. Você não vai conseguir fazer exercícios complexos. Você tem que fazer exercícios simples, bem simplesinhos. É porque muitos de vocês nem usam mais livros didáticos, né? Mas se você pegar um livro de matemática, por exemplo, qualquer livro de matemática, você vai ver lá que tem a teoria e depois tem os exercícios bem bunda mesmo, os exercícios bem simplesinhos. São aqueles exercícios que você tem que fazer. Aqueles exercícios bem simples, que é pra você reforçar os conceitos que você acabou de ver. Depois que você ver essa prática básica, o que é que você vai fazer? Você vai revisar e complementar. Como assim? Você vai rever tudo aquilo que você viu, lógico, de uma forma mais rápida, e você vai complementar. Você vai preencher os espaços vazios. Isso que você tem que entender. E aí, depois que você revisar e complementar, o que é que você vai fazer? Você vai praticar de novo. Praticou? Revisa e complementa. Praticou? Revisa e complementa. Revisa e complementa? Pratica. É isso. Teoria, tá? Prática básica. Revisão, prática. Revisão, prática. Revisão, prática. Esse, é dessa forma que você vai aprender. Cada vez mais, você vai aumentando o nível das questões que você tá fazendo. E aí, o que acontece? Vai chegar o momento que você já viu um assunto dez vezes. Você já revisou, você tá estudando há um ano, você já viu aquele assunto dez vezes. Vai chegar numa questão que você vai ver, caraca, eu não sei fazer essa questão. Eu sei o assunto, mas eu não sei fazer essa questão. O que é que tá faltando? Complementar um vazio. Complementar a teoria. Complementar, colocar mais conteúdo pra dentro. Então, isso que vocês têm que entender. Não adianta pular etapas. Achar que você vai ver uma videoaula, eu vou ver uma videoaula aqui de 40 minutos, e agora eu sei tudo. Agora eu vou pegar uma prova anterior e eu vou fazer. Agora eu vou pegar uma questão da SPSEX e vou fazer. Você pode assistir qualquer videoaula de qualquer curso, de qualquer professor, professor da NASA, e você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Então, a construção do conhecimento demora. Isso vai permitir que você progrida de verdade. Essa construção do conhecimento vai permitir que você progrida. Então, lembre-se, não pule etapas. É teoria, exercícios básicos, revisão prática, revisão prática, revisão prática, revisão prática. Escreva aí nos comentários. Revisão prática. Revisão mais prática. Revisão prática. Revisão prática. Revisão prática. Escreva aí nos comentários pra eu entender que você entendeu isso aí. Tá? Porque isso é muito importante. Revisão prática. 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 Obrigado.